Bom, esse é o portal aí Democracia, ele é utilizado muito em audiências públicas, tá, aqui na Câmara, né, em que a população pode participar, fazer perguntas aos especialistas que estão aqui na mesa, a respeito de determinado tema que está sendo debatido na audiência, tá, então a gente está transmitindo vocês, né, a gente espera que vocês tenham passado para todos os seus amigos, familiares, o pessoal da universidade, para que eles possam estar acompanhando esse debate e eles vão poder, vocês estão agora na condição de deputados, então vocês vão estar nesse bate-papo, assim como na audiência pública, os deputados também entram no E-Democracia e também ficam debatendo no chat e aí os internautas também podem participar, fazer perguntas, Então, gente, vamos aproveitar essa ferramenta para vocês discutirem entre vocês, discutirem com as pessoas que estão vindo de fora, tá bom, enquanto ocorre esse debate aqui, tá, então a boa atividade para vocês, eu só peço, assim, boas maneiras no portal, tá, eu sou a moderadora do portal, hoje eu vou estar acompanhando de longe vocês e, assim, eu vou pedir que vocês tenham boas maneiras, né, saber respeitar realmente a opinião do colega, saber colocar bem as palavras, tá, porque qualquer atitude que vá contra essas, né, essa ética, né, a gente vai banir da sala, tá bom? Então, boa atividade, vocês vão ficar com a instrutora que é a Cida e com a Marília, tá, Ah, eu não sei se você está nesse presente, boa atividade para vocês. Gente, então, podemos? Então, primeiramente, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Estado de Visita, né, a gente vai concorrer aí com esses, com a democracia aí, atenção de vocês, vou tentar captar a atenção de vocês aqui nesse evento. Eu sou servidora da casa, eu trabalho atualmente na Comissão de Finanças e Tributação, tá, vocês tiveram palestras sobre comissões, né, comissões, processo legislativo, parte de comissões, vocês viram que nós temos 21 comissões permanentes, temporárias, vocês ganharam uma palavra cruzada, é para vocês se divertirem, é para testar conhecimento, saber se vocês prestaram atenção nas palestras mesmo. E a respostinha está entre parênteses, tá, só que ela está embaralhada. Então, o que nós vamos fazer, antes de eu passar aqui algumas informações, vou passar para a Marília, para ela se apresentar, que a gente vai trabalhar junto hoje com vocês, tá? Boa tarde, eu sou Marília, trabalho com a Cira também na Comissão de Finanças, e é a primeira vez que eu estou participando junto com vocês no estágio de visita, e eu acho que é uma ótima experiência, porque assim, aqui nos plenários das comissões, é que a gente vê as discussões, entendeu, muito mais até do que no plenário grande. ver as discussões, ver a troca de ideias, debates, então essa simulação eu acho que vai ser bem interessante para vocês até depois quiserem acompanhar as reuniões da gente que são transmitidas, se não tiverem nada para fazer na quarta-feira de manhã, de 10 até uma e meia da tarde, né? Então tá, então vou passar para a Cira aqui, que vai a capirinha. Gente, então é o seguinte, o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer uma simulação do trabalho de comissão. Como a Marília disse, os debates efetivamente, eles acontecem nas comissões, onde os deputados têm voz, e quando chega ao plenário, as matérias já estão basicamente acordadas, e quando não estão, quem usa da palavra lá é o líder, ou então o indicado do líder, mas os deputados, eles não têm, é muito difícil eles terem acesso a voz no plenário. Então é aqui realmente onde o debate acontece, onde as opiniões se formam, né? E vocês vão então hoje, investidos do mandato parlamentar, vocês serão deputados, usarão do microfone, e vocês, a partir de agora, quando se referirem a um colega, quando se dirigirem a um colega, terão que tratá-lo como vossa excelência. Ok? Existem regras de uso da palavra. Nós temos a mesa, que é composta por, na vida real, né? Um presidente, três vice-presidentes, hoje nós teremos apenas um vice-presidente. Nós teremos, excepcionalmente, duas mesas distintas, a pedido de vocês. Então, o presidente, compete ao presidente, é conduzir, né, os trabalhos. Então é ele quem concede a voz, o deputado pede a palavra e é ele quem concede. O deputado só pode usar a palavra quando o presidente autoriza. E então, nós vamos fazer o seguinte, vamos compor a mesa, nós teremos um relator para cada matéria, né, cada um dos projetos, inicialmente o da criminalização da homofobia. E então, pois não, vou perguntar, pergunta mais alto, pode ser que interessa a todos, não? Ah, tá, tá, que se for alguma coisa, olha, vocês, dúvidas surgirão no decorrer da nossa simulação e vocês vão levantar a mão e perguntar e a gente vai esclarecer na medida do possível. Tá combinado? Então, essa simulação, ela só tem, ela é muito divertida, mas ela precisa, requer a participação de vocês. O presidente vai assumir o vice-presidente, o relator, e aí o presidente vai passar a palavra para o relator, ele vai fazer o seu relatório, ou ele pode ler o que está na postila, ou ele pode usar das próprias palavras, né, e ao final ele vai emitir o seu voto, que é como ele, ele sugere que a comissão vote em relação àquela matéria, se posicione em relação àquela matéria. O que é um relator, né, o que é um relator? Alguém sabe qual a função de um relator? Vocês aprenderam isso nas palestras? O relator seria a pessoa que vai analisar o projeto e emitir um parecer sobre ele. Então, é quem vai estudar, né, se aprofundar no assunto, e vai emitir um parecer para explanar para o plenário. É, ele vai tentar convencer o plenário da posição dele, né. Se ele é contra ou a favor, ele já vai expressar já no próprio relatório. Isso, muito bem. E aí ele vai com o debate, e aí tem início o debate, os deputados terão que se inscrever, né, e a gente sugere que vocês se inscrevam. Cada um terá direito à palavra dos inscritos por três minutos, na vida, assim, no regimento, né, como se dá, é até por 15 minutos, quando é membro, não membro, 10 minutos. Aqui, em virtude do tempo, nós teremos apenas três minutos. E, no segundo item, nós vamos reavaliar se dá para continuar com 13 minutos, se teremos que reduzir para 12. E, então, quando o... Depois que o relator fizer sua explanação, passamos aos debates, e aí depois o presidente vai colocar em votação a matéria. Durante os debates, os deputados vão usar a palavra uma única vez, na ordem da inscrição, tá. E se por acaso está lá, você falou na sua vez, e aí você, mais tarde, alguém falou alguma coisa que você quer, falou, poxa, queria comentar aquela fala daquele outro deputado. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pedir uma parte ao deputado que estiver com o uso da palavra. Mas vocês só terão a palavra se esse deputado que está usando a palavra na vez dele, concedeu a parte. Por quê? Porque o tempo que você vai usar com esse a parte, está contando no tempo daquele deputado que te cedeu a palavra. Vocês entenderam essa questão da parte? Então, quer falar a segunda vez, a terceira, pede a parte. Mas só vai conseguir falar se o deputado que está usando a palavra permitir. Combinado? Todo mundo entendeu essa parte que costuma gerar dúvidas? Então, e aí discute e o presidente vai colocar em votação o parecer do relator. E ele vai falar, como é que ele vai falar? Ele vai falar, olha, os deputados que estão a favor do parecer do relator permaneçam como se encontram. Os contrários que se manifestem. E essa manifestação vai se dar como? Levantando a mão. Então, quem não é a favor do parecer do relator? Por exemplo, o primeiro é favorável ao projeto. Aí você é contrário? Então, você levanta a mão. E aí a gente vai fazer a apuração. Eu e a Marília vamos fazer a apuração. E vamos ver se a matéria foi aprovada, se o parecer do relator foi aprovado ou se foi rejeitado. E aí o presidente declara o resultado. É claro que muita coisa pode acontecer. A partir daí a gente vai ver. Diga. Por exemplo, se alguém tiver inibido, não quiser falar, mas... Por exemplo, vamos supor, para a votação, né? Aí quem tem algo contrário, levante a mão. Aí beleza. Aí você vai contar. Mas a pessoa que levantou a mão, obrigatoriamente tem que dar a posição, falar a posição dela ou... Ela só vai levantar a mão, ela não vai falar nada. O momento de falar é durante a discussão. Então, só fala quem se inscreve. E durante a votação não existe a manifestação. Ou você fica imóvel, sentadinho, ou você levanta a mão, se você é o contrário. Ok. A manifestação é... Quando se inscreve, como a gente visualiza os inscritos? Tá. Nós teremos o momento oportuno da inscrição, tá? O presidente vai passar, ele vai fazer a leitura ali do... Vai passar algumas informações. E a inscrição a gente vai pedir que vocês falem... Ao microfone o nome de vocês. A gente vai pedir para o vice-presidente ir assinalando, anotando. Ou então a gente vai anotando na listinha também. De repente é mais fácil anotar. É... Eu quero saber se eu posso falar... Eu falo um minuto e posso ceder os meus dois minutos para alguém que eu queira ouvir a opinião. Não. Não, não pode ceder. Não. Pode ser a pessoa pedir. A sessão é normalmente do espaço de inscrição, né? A menos se o outro pediu a parte, pode. Ah, mas eu não posso ceder voluntariamente. Você ceder voluntariamente, não. O que acontece é o deputado pedir uma parte. Ou então você fala o seu minuto e acabou. O que acontece também, às vezes, é a ordem de inscrição, que é uma permuta. É... Deixa eu fazer uma pergunta. Tem como a gente fazer, tipo, um exemplo, antes de começar? Tipo, um exemplo. Não acho necessário, não. É longe? É longe? É longe, não. Não é assim, tranquilo. Até porque a gente está só brincando, né? À medida que vocês forem tendo dúvidas, não tem nenhum problema a gente interromper e esclarecer, né? É uma brincadeira. Vocês vão ver que é muito legal, desde que vocês participem. Desde que vocês se inscrevam e não fiquem inibidos, sabe? Participem, digam, posicionem. Você nem precisa dizer o que você pensa de verdade. Você pode dizer isso. Mentira. Não tem problema nenhum. É uma brincadeira. Certo? Então, aí a gente vota. A gente, não, vocês votam, né? O primeiro parecer e a gente desmonta, desfaz a mesa, faz uma nova mesa e passa para o segundo item. Combinado? Alguma outra dúvida? Olha, ó, à medida que forem surgindo dúvidas, levanta a mão e a gente vai... Aqui, eu não sei, eu me retirei por uns minutos aqui. Agora vai ser o deputado Renato. Depois seria eu. É na questão do relatório. Você falou que ele pode ler o relatório que está presente aqui na apostila, bem como também dar o dele que ele já... Desde que esteja favorável, né? Que a gente combinou que esteja favorável, né? A minha indagação é no sentido de que vai ter que ler também o projeto de lei? Não, não precisa ler. Ou só o relatório mesmo. Todos tiveram acesso, não foi? Todo mundo ganhou a apostila. Se presume que todos leram. Presumos que sim. Presumos que todos sejam estudantes. Então, só o relatório. Ok, obrigado. Certo? Então, vamos... Eu estava falando com alguns amigos aqui no Facebook, para interessar a assistir. Aí eles entram e dizem que dá para ver o charge. Só que não está passando a imagem. O computador aqui da sala está com o dele aí também. Ó, aqui está passando. Será que não é um problema dele lá? Um problema de rede? Talvez. Lento. Infelizmente, tem esse problema de... Uma questão de ordem. Às vezes trava. Acontece. Depois, só, tá? Gente, então... Uma questão de ordem, assim. Uma questão de ordem, já? Gostei. Qual é a questão de ordem, Excelência? É... Eu desconheço quem seria o deputado patrão, que acabou de entrar no chat. Eu gostaria de pronunciar. Acontece que existe o direito ao anonimato. Anonimato, doutor. Doutor não, nobre deputado. Excelência, né? Então, podemos começar a nossa brincadeira? Vamos, então, formar a nossa mesa. O Misael. O Max. Vamos chamar o Renato logo também. Vou pedir. Você também. Qual vai ser o primeiro tema? O primeiro tema? Criminalização da homofobia. Isso. Pode? Alguém mais? Gente, a Marília vai trabalhar como secretária, tá? Que na vida real é a minha função, que a função dela é auxiliar os trabalhos. Auxiliar o presidente na condução da reunião. Certo? E eu vou ficar incitando vocês a participar. E vou dizer... Vou contar uns segredos para vocês que só alguns saberão. E aí? Obrigado. 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 Rateado. Salitíssimos e assalatíssimas senhoras e senhoras deputadas e deputadas. Uma boa tarde a todos e todas. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da comissão de simulação do programa do estágio de visita. Deixamos para compor a mesa o relator da matéria, o ilustre deputado Renato Alves. Antes de colocar a matéria em discussão, gostaria de falar de algumas orientações gerais. Os deputados que desejarem discutir proposição incluída na ordem do dia, devem inscrever-se previamente na mesa, antes do início da discussão. É permitida a permuta de inscrição entre os deputados, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Durante a discussão, o parlamentar só poderá usar a palavra uma única vez por três minutos. Se desejar fazer uso da palavra em outra oportunidade, deverá solicitar uma parte ao deputado que estiver com a palavra e só terá a palavra se por ele concedida. O prazo para o apartiante será computado no tempo do parlamentar exceder o uso da palavra. O relator, a juízo desta presidência, poderá ser solicitado a usar a palavra para fazer esclarecimentos em torno do seu parecer. Os senhores deputados e senhoras deputadas que desejarem se inscrever para discutir a matéria, devem pronunciar o seu nome parlamentar ao microfone. Convoca a ordem do dia, projeto de lei número 5003 de 2001, da senhora Iara Bernardi, que determina as sanções das práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas. Passa a palavra o relator deputado, o relator deputado Renato Alves, para proferir o seu parecer. Boa tarde, excelentíssimas deputadas, boa tarde, excelentíssimos deputados, boa tarde, mesa, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer uma consideração preliminar para delimitar nosso objeto de discussão na tarde de hoje. Estamos aqui, tão exclusivamente neste momento, para discutirmos o projeto de lei número 5003 de 2001. Lembro que estamos no ano de 2006, então peço que se refiram sempre a fatos que estejam abrangidos até o presente momento. O projeto de lei 5003 de 2001 foi elaborado pela deputada Iara Bernardi, do PT de São Paulo, apresentado em 2001, através de um trabalho de mais de 200 entidades representativas dos grupos LGBTs. Notadamente, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Sexuais. O projeto visa alterar a lei 7.716, barra 89, que já prevê o crime de discriminação em relação à cor, em relação à opção religiosa, equiparando o crime de discriminação sexual a tais condutas já previstas em lei. Também visa alterar a CLT em seu artigo 140, parágrafo 3º, e visa alterar o código penal, em seu artigo 5º, desculpe, em seu artigo 140, parágrafo 3º, o código penal, que prevê a pena de injúria, e dentre uma das esferas, dentre uma das vertentes da injúria, coloca aí a discriminação sexual, e a CLT em seu artigo 5º. Pois bem, serei breve, destacarei alguns pontos deste projeto. Primeiro lugar, o projeto de lei 5.003, barra 2001, equipara, para todos os fins, o crime de discriminação sexual, a discriminação em relação à raça, cor, etnia, religião e procedência. Faz várias alterações na Lei nº 7.716, de 89, as quais destaco a alteração no seu artigo 5º, que ficaria com a seguinte redação. Impedir, recusar ou proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado aberto ao público, obviamente se referindo a um homossexual, pena, reclusão de 1 a 3 anos. Em seu artigo 6º, também há mudanças, ficaria no seguinte sentido. Recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retaguar ou excluir em qualquer sistema de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional. Recusão de 3 a 5 anos. Também destaco o artigo 7º, que ficaria de seguinte modo. Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões e similares. Recusão de 3 a 5 anos. A grande maioria dessas previsões legais, desses tipos finais, já está prevista para o crime de preconceito, a raça, cor, religião. E a grande inovação, realmente, é a introdução do crime de discriminação sexual. Posso destacar, também, uma importante mudança na lei 7.716, barra 89, que são os efeitos da condenação. A partir dessa lei, aquele que praticar uma conduta discriminatória contra algum homossexual, perderá, um, perderá o cargo ou função pública, dois, estará inabilitado para contratos com órgãos de administração pública, direto e indireto, obviamente, Obviamente, aqui se tratando de pessoas jurídicas, ou seja, cujos sócios, administradores, incorreram nesse tipo penal. É importante observar que essa lei, principalmente, é voltada para as pessoas jurídicas. Obviamente, quem responde são os sócios e o agente. Entretanto, é precisamente voltada para as pessoas jurídicas. Terceira consequência. Multa de até 10 mil UFRs, podendo ser multiplicada em até 10 vezes em caso de reincidência. Suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a 3 anos. E esse projeto de lei também prevê que os recursos provenientes dessas multas serão destinados para campanhas educativas contra a discriminação. Quando o ato ilícito for praticado por contratado, concessionário, permissionário da administração pública, ou seja, aquele que mantém um contrato com a administração pública, além das responsabilidades individuais, será acrescida a pena de rescisão do estiramento contratual. do convênio ou da permissão. E, por fim, destaco as alterações no Código Penal e na CLT. No Código Penal, como eu bem ressaltei, no artigo referente à injúria, artigo 140, parágrafo 3º, há a introdução do seguinte texto. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, e aqui está a inovação, ou condição de pessoa idosa portadora de deficiência, reclusão de 1 a 3 anos, e multa. Em relação à CLT, há também uma inovação, e seu artigo 5º, o parágrafo único do artigo 5º da CLT, ficaria com a seguinte redação. fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória limitativa para efeito de acesso à relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, origem, raça, estado civil, cor, situação familiar, ou idade. Ressalvados, nesses casos, a hipótese de proteção é menor, prevista no inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Bem, este é o projeto de lei, foi apresentado em 2001, e até então apensou outros dois projetos de lei, referentes à matéria. Este é o relatório. Pois bem, os requisitos constitucionais preliminares referentes à competência e à legalidade da iniciativa foram supridos. Primeiro porque a competência de ação de direito civil penal é da União, e a iniciativa pode ser da Câmara dos Deputados. Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, já há oito anos, no segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, foi determinado que proposta 116, propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à discriminação e à violência motivadas por orientação sexual. E, atualmente, no governo Lula, o programa Brasil Sem Homofobia determinou uma série de medidas a qual apoiar, uma das quais, apoiar e articular as proposições do Parlamento Brasileiro que proíbam a discriminação decorrente de orientação sexual ou promovam os direitos de homossexuais de acordo com o relatório do Comitê Nacional para a Preparação da Participação Brasileira na Terceira Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo e Intolerância correlata e com as resoluções do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Portanto, a proposição que estamos a votar está em perfeita harmonia com os diagnósticos realizados há anos por diversos eventos da sociedade civil. Pois bem, atualmente, nobres deputados, nobres deputados, a violência contra os homossexuais, o preconceito sexual vai desde piadas de gosto duvidoso em escolas ou até mesmo na televisão a assassinatos. Pessoas matam pelo simples fato de a outra ser homossexual. como aconteceu no ano 2000 como aconteceu no ano 2000 com Edson Neres da Silva em São Paulo. Pois bem, com certeza as leis não terão condão de mudar a mentalidade das pessoas, mas é indubitável que elas são sim uma forma de coerção, provocam sim uma reflexão antes da prática delituosa, antes de qualquer pessoa pensar em ter uma em ter uma em ter uma conduta discriminatória. Pois bem, é é interessante observar que em 73 desde 73 a Associação Americana de Psiquiatria deixou de considerar a homossexualidade uma doença mental, ou seja, há mais de 30 anos ela não é considerada doença. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia também decidiram nesse sentido. Então, novos deputados, então, novos deputados, temos que separar bem a título de interpretação para não ocasionar interpretações indesejáveis se essa lei vir a vigorar uma diferenciação entre sexualidade humana, sexo biológico, orientação sexual, papel de jovem, gênero. Pois bem, sexualidade humana, sexo biológico trata se o ser humano nasceu do sexo masculino, feminino, ou ele nasceu intersexual. Orientação sexual está relacionada à atração por outras pessoas, ou seja, está relacionada se o indivíduo tem atração pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexo oposto ou homens. Identidade de gênero está relacionada se aquela pessoa tem, se sente mulher ou se sente um homem. E papel de gênero está relacionado ao comportamento de uma pessoa, se ela tem um comportamento na forma feminina ou na forma masculina. um cidadão poderá ser macho, ter nascido homem, ser heterossexual, entretanto, ter um comportamento feminino. Feitas essas diferenças, feitas essas diferenças e ressaltada a importância de combatermos a discriminação sexual, voto pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e pela aprovação no mérito do projeto de lei 5.003-2001 na forma do substitutivo que foram lhes apresentados. Senhor presidente. Senhor presidente, agradeço o relatório lido pelo deputado relator Renato Alves. Além das orientações formais que já foram repassadas às deputadas e aos deputados presentes, sabemos que a natureza dessa questão é polêmica e queria pedir que os deputados, as deputadas e deputadas brigassem, discutissem com o problema e não com as pessoas, que respeitassem a diversidade de opinião e que atentassem para inscrição de acordo com a lista aqui do vice-presidente. Falar destas palavras, põe discussão a matéria e passe-se ao momento de inscrição dos deputados e dos deputados. Aos que quiserem se inscrever os deputados e os deputados levantem a mão e falem o nome. Uma questão de ordem. Senhor presidente, uma questão de ordem. O deputado relator poderá se inscrever para a lista? Considerações finais. excelente vice-presidente, eu gostaria de me inscrever. Lucas. eu gostaria de me inscrever. Só esclarecendo aqui, o relator, depois, quando termina, todos usam a palavra, os inscritos, o relator, ele tem ainda um tempo para as considerações dele, onde ele vai dizer se ele mantém o voto dele, se ele acata alguma sugestão, se ele modifica o voto dele, tá? E aí, se ele mantega vai a votação. Eu gostaria só de fazer um adendo ao meu voto para também trazer uma questão ao debate. Estaria atualizado, senhor presidente? Com a palavra, mas de modo bem conclusivo. Perfeitamente. Senhores, senhoras deputadas, eu gostaria também de acrescentar uma pequena modificação aqui nesse projeto, para excluir a criminalização do preconceito quando de eventos religiosos. Ou seja, protegendo o direito à crença religiosa, à liberdade de culto, acredito que seria muito mais proporcional e razoável considerarmos tais preceitos fora do âmbito religioso. O âmbito religioso, quando falo, é no momento da realização de um culto religioso. Sabemos que a Constituição prevê a inviolabilidade do culto religioso. Então, nenhuma religião seria obrigada a dizer a dizer para seus fiéis que acatem ou talvez nenhum pastor seria preso, pastor ou padre seria preso, ou líder de religião seria preso, se em um momento do culto dizer para seus fiéis que, segundo a religião que eles se filiam, não há a previsão do seu Deus para relações homoafetivas. Então, eu gostaria de fazer esse adendo, lembrando que aqui estamos diante de um conflito de normas constitucionais, um conflito de princípios constitucionais, ou seja, temos que utilizar a razoabilidade da proporcionalidade, temos aqui a liberdade religiosa de um lado e a não discriminação a igualdade das pessoas perante o outro. Não acho que há uma sobreposição de um raça ao outro, só faço essa observação para que também protejamos a liberdade religiosa. Muito obrigado. Muito bem, senhor relator, respeitados as orientações repassadas pela presidência dessa mesa, coloco em discussão a matéria, de acordo com a lista de inscrição, passa a palavra ao senhor deputado Guilherme para discutir a matéria por três minutos. Pela ordem, foi interrompida a inscrição, então não concluiu, gostaria de me inscrever também, deputado Jackson, por favor. Obrigado. Deputado Guilherme, o senhor dispõe de três minutos para discutir a matéria. Vamos logo encerrar a lista então e deputado Lucas, senhor vice-presidente. Guilherme Severn. senhor vice-presidente. Alice Lucena. Beatriz Jacói. Aline Lucena. Para quem quer que a gente liga, vamos fechar um bloco dos primeiros 15, logo após a gente... Ingrid Costa. Gabriele. Gabriel. Senhor vice-presidente, Lucas, só registrando aí. quem tiver na dúvida, coloca o nome, se não quiser, não vai precisar falar. Gabriele colocou... Léo José. Deputado Léo José aí. Deputado Misael. vice-presidente. Presidente. O deputado Léo José. Gostaria de se inscrever. Léo. Léo José. Deputado Léo José. Vice-presidente. Deputado Isadora Limpo. Escrever também o deputado João Encargo. Mais algum... uma deputada, algum senhor deputado? Não tem inscrição até o momento, fora as que já estão inscritas. De acordo com a lista de inscrição, passa a palavra ao senhor deputado Guilherme para discutir a matéria de acordo com o tempo argumentado de três minutos. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de abrir essa sessão com o artigo 7 da Declaração de Direitos Humanos, do qual o Estado brasileiro é signatário. Todos são iguais perente à lei. E se tem distinção, tem direito à igual proteção da lei. Todos têm o direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Quando o Brasil decidiu enfrentar o racismo, criou instrumentos legais que permitiram combatê-lo. Essa mazela é efetivamente, considerando o racismo um crime. Os homossexuais, um dos segmentos mais afetados pelo racismo, não contam com nenhum instrumento de proteção. Por isso, mais ou menos 10% da população brasileira, que são 18 milhões de cidadãos, continuam a sofrer discriminação e os agressores impunes. Precisamos afirmar que no Brasil não há só um patamar que podemos transpor, que é o da defesa da dignidade de todos. É preciso retirar a comunidade de gays, lésbicas, travestis, homossexuais da invisibilidade e colocá-los no mesmo patamar do resto do Brasil. Esses cidadãos e cidadãs partiram de nossa mesma bandeira, nossa mesma constituição e de nosso hino. Muito obrigado, V. Exª. Passo a palavra ao Sr. Deputado Lucas Rocha para discutir a matéria pelo tempo de 3 minutos. Olá, Excelências. Boa tarde, deputados, deputadas. Eu também, como disse o deputado Guilherme e o nobre relator Renato, eu discordo pelo fato que a igualdade como ele citou o artigo da nossa carta magna dizendo que todos são iguais perante a lei. E, nesse caso, daqui eu tirei, fiz uma algumas conclusões aqui, onde que pelo relatório que viola o princípio da igualdade, onde que a classe, os heterossexuais estão em questão de inferioridade, no caso, com esse projeto de lei, porque, só no caso, beneficiando os, no caso, a criminalização homofobia, daqui a uns tempos teremos que criminalizar qualquer outro tipo de, ao crime contra os heterossexuais, a outra, qualquer outro que são descriminalizados, vai ter que ter lei para todas as classes. Então, quero somente relatar isso mesmo. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Passo a palavra ao senhor deputado Matheus para discussão matéria pelo tempo de três minutos. Bom, meus novos deputados, eu estou aqui para expor como é louvável esse projeto de lei que estamos discutindo hoje. e até para rebater a fala do colega deputado Lucas, eu quero ler um artigo, artigo oitavo B do projeto de lei que diz assim, que é a criminalização. Peço apenas um minuto, relembrando aqui a mesa passou uma orientação da simulação em relação ao vernáculo da comissão. Excelentíssimo senhor deputado, excelentíssima senhora deputada, lembrando que a deputada vem antes do deputado na referência. O artigo oitavo B diz o seguinte, proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Ou seja, não há preferencialismo nenhum ao homossexual, já que todos esses direitos de manifestação se mantêm aos outros com outra opção. E continuando, essa iniciativa é louvável porque, por dados presentes no material entregue, percebemos que 10% da população brasileira sofre preconceito e eles não possuem instrumento legal que permita a punição a essa atitude. com esse projeto de lei conseguimos isso e então podemos criminalizar o preconceito e também citando na questão de liberdade de expressão e liberdade religiosa, a OMS, como foi dito pelo relator cientista do senhor deputado Renato Alves, há 30 anos definiu que homossexualismo não é doença. Então, nenhuma, apesar da liberdade religiosa, não é permitido que provem-se juízes de valor teológicos afirmando que homossexualismo é doença. Pode-se afirmar que é pecado, mas doença não. Quando se afirma que é doença, você está cometendo um preconceito e isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão acaba quando você fere os direitos do outro. Só isso. Muito obrigado, senhor deputado. Concedido. Só dispõe em 30 segundos com a palavra o senhor deputado Davi. Pois bem, senhor deputado, reclusão de 2 a 5 anos. Se uma pessoa for cometer um outro crime qualquer, essa, qualquer, algum furto de menor valor, a pessoa passa a pagar tipo uma cesta básica de 2 a 5 anos para impedir ou restringir a expressão de manifestação de efetividade de locais públicos ou privados ao público em virtude de características previstas no artigo 1, é muito é muito é ilógico. 2 anos um pai um pai que cria o filho que dá é é que dá carinho que ensina para chegar e ver alguma coisa que ele não concorde e 2 a 5 anos são absurdos. faz a parte do deputado. Muito obrigado senhor deputado. Antes foi mais de a parte de acordo com a lista de inscrição passa a palavra ao senhor deputado Jackson para discutir matéria pelo tempo de 3 minutos. Boa tarde senhores deputados e deputadas. Muito bem o que está em discussão aqui entendeu no momento seria uma nova um novo tipo penal que essa casa gostaria de estar acrescentando ao código penal. verificando aqui no artigo 139 do código penal no que se refere a difamação diz o seguinte difamar alguém imputando-lhe falar perdão imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Creio eu que já existe tipificação para o que o nobre deputado Renato já preconizou no seu relatório. acho que o debate aqui seria em nós encaixarmos esse tipo penal que está querendo se criar agora já nesses tipos penais que já existem entendeu e também vou com o voto do relator no que ele fez de substituição no que se refere também ao artigo 5º quando diz todos são iguais perante a lei bem como meus nobres deputados já falaram e eu gostaria de saber não sei se o deputado vai esclarecer isso mais a frente como que se daria essa fiscalização de cumprimento por exemplo como que se daria essa tipificação se porventura como foi falado a pessoa quiser alugar um apartamento ir a um hotel e vai ser por exemplo se eu não quiser alugar o hotel o apartamento automaticamente já estarei enquadrado nesse tipo legal solicito uma parte o senhor deputado senhor deputado Jackson se um homossexual hoje foi impedido de entrar numa boate ele não tem nenhum respaldo legal imediato para fazer cessar aquela violação de direito ou até mesmo obter alguma reparação de cunho direto para tal conduta o que esse projeto viabilizará será as grandes feitas as grandes consagrações que nós obtivemos quando prescrevemos o crime de discriminação racial discriminação racial hoje no Brasil reduziu-se muito e a previsão legal dessa conduta ilícita foi determinante para isso o que esse projeto deseja também assim como ocorreu com a discriminação racial que se dissemine que no Brasil ninguém mais ninguém mais suportará ninguém mais passar a mão na cabeça daqueles que discriminaram sexualmente alguém uma parte deputado muito bem relembrado não existe a parte do a parte a mesa vai dar oportunidade a todos que quiserem falar a mesa vai respeitar a todos que quiserem se posicionar se inscrever terão um tempo regimental de 3 minutos com a palavra o senhor deputado Faisal pelo tempo regimental de 3 minutos eu gostaria antes de começar algumas considerações fazer alguns levantamentos estatísticos o Brasil hoje ele existe é um dos maiores países com números de agressões contra homossexuais ele fica à frente do México e ainda à frente dos Estados Unidos vale ressaltar que a cada 36 horas um homossexual é violentado e 70% das agressões que são registradas elas ficam impunes vale lembrar também levando em consideração a fala do excelentíssimo deputado Davi que por conta das penas pode se levar em consideração que assim como as penas que foram colocadas na lei 7.716 de 89 que tipifica o racismo ele vem também com uma função não só de punir mas com uma função de educação assim mesmo como você disse que se um pai de família ele pode ficar de 2 a 3 anos preso por conta de uma conduta esse pai ele realmente tem que responder por isso porque a educação que ele dá para o seu filho na verdade os filhos eles são o espelho dos seus pais então se o pai fez uma coisa errada ele vai responder por isso e vai ser o reflexo da ação dele para o seu filho para que ele não responda por isso com relação a fala do excelentíssimo deputado ali do lado o Matheus Lucas sobre a afronta dos direitos constitucionais ali dos princípios constitucionais vale ressaltar que existem algumas exceções que tornam essa afronta legal e legítima alguns requisitos para que ela se torne legítima são as ações de deixa eu achar aqui só um instantinho finalizar são as ações afirmativas que elas podem ser consideradas como exceções aos princípios constitucionais que para ela ser legítima ela precisa ser levada em consideração dos requisitos que é uma relevância social e a provisoriedade as ações afirmativas para quem não conhece elas são políticas focais que alocam recurso em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente trata-se de medidas que tem como objetivo combater discriminações étnicas raciais religiosas de gênero ou de casta aumentando a participação de minorias no processo político no acesso à educação saúde emprego bens materiais redes de proteção social ou no reconhecimento cultural com relação ao nobre deputado jadson vale relembrar vale relembrar que assim como diversos direitos foram conseguidos alcançados durante a nossa história e nós tivemos também com relação a raça negra o estatuto da igualdade racial vale lembrar também que a tipificação penal se você for ver tiver algum problema de homofobia for numa delegacia tentar algum amparo jurídico você não vai ter essa lei ela vem por conta disso mesmo acho que se der tempo eu cedo a palavra para o companheiro Guilherme aqui acabei de ser assessorado aqui pela mesa que assim que o tempo estiver acabando vou informar o deputado que ele precisa concluir para que a gente cumpra o tempo de cada um de modo igual sem a parte porque o tempo foi concluído de acordo com a legiscrição passa a palavra a senhora deputada Beatriz boa tarde eu quero iniciar afirmando que é de conhecimento de todos que a homofobia é um problema social e problema social não é resolvido no âmbito da justiça criminal portanto eu não sou eu não concordo com a criminalização da homofobia porque o direito penal não contribui para a resolução de problemas sociais muito pelo contrário ele pode agravá-los na medida em que como é sabido por todos as prisões brasileiras não cumprem a função de ressocialização o que pode até perpetuar a desigualdade e a opressão existente e eu vou dar três motivos por quais eu não concordo com essa criminalização em primeiro lugar isso não vai proteger a pessoa não vai proteger o homossexual porque o direito punitivo se aplica a posteriori ou seja não vai desfazer o crime que foi cometido nem vai restaurar o status quoante em segundo lugar ele não previne a violência como exemplo para fundamentar esse ponto eu posso falar que como a da pena de morte quando eu instituo num país a pena de morte eu não reduzo os homicídios então não vai prevenir a violência e em terceiro lugar como já falei não ressocializo o infrator a justiça criminal brasileira está longe de ter uma visão humanista e libertária capaz de inspirar a humanização nas pessoas e a polícia está longe de ser educativa portanto isso apenas desvia a perspectiva do problema real a homofobia pode ser tratada de outras formas como iniciar nas escolas educando nossas crianças de forma diferente parar de educar as crianças a serem heterossexuais já é um começo então eu acho que criminalizar não vai ser a solução gostaria do tempo a parte eu discordo a cientíssima deputada pela questão eu concordo que as prisões brasileiras não ressocializam mas não é por esse motivo que nós não deveremos prender os infratores então o assassino não merece ir para a prisão já que a prisão não irá ressocializá-lo e a desculpa do deputado Davi foi que o pai de família não poderia ser preso então um assassino pai de família não pode ser preso eu acho que a discriminação é um assassinato social da pessoa ela é excluída da vida social isso é uma coisa muito grave muito obrigado senhor deputado relembrando que quem concede uma parte é o deputado que estiver com a palavra certo é com a palavra questão de ordem que assistiu a questão de ordem eu fui citado e gostaria de responder ao novo deputado conformidade ao artigo que eu me esqueci do regimento o senhor pode responder pois bem é nós temos hoje o código de trânsito brasileiro e nele estão medidas administrativas para punir quem comete alguma infração de trânsito por que que acontece tantos acidentes e ninguém é punido acontece homicídios acontece como eu posso dizer acontece inflações no trânsito e as pessoas são punidas com medidas administrativas por que que impediu ou proibiu o ingresso de permanência de qualquer ambiente ou estabelecimento público ou privado aberto ao público em vez de reclusão de um a três anos por que não se aplica uma medida administrativa e nos casos mais mais graves por que não se colocam penas educativas já que mais uma mais uma lei vai inflar mais nosso presídio vai inflamar mais a nossa população a nossa sociedade senhor deputado me segue o tempo a parte sim a parte de acordo com o regimento interno acabei de ser informado lembrando que experiência novel para todos nós então a gente vai aprendendo aqui com o caminho vai se construindo no caminhar com a palavra senhor deputado Guilherme Sérvia o senhor dispõe de tempo de três minutos obrigado boa tarde a vossas excelências primeiro eu gostaria de observar que toda discussão está fora do mérito da lei a lei está escrita os debates estão sendo feitos sobre a ideia da homofobia e não em relação à lei meu pensamento se baseia pela constituição federal artigo 5º caput que reza que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza e seu inciso 4 de livre manifestação do pensamento é ainda fora do mérito um homossexual requerer um direito especial daria uma abertura a qualquer pessoa que se sente ofendido requerer um direito especial um gordo com todo respeito a quem se julgar gordo requerer um direito de de bullying por ser gordo um cara muito alto requerer um direito por ser alto eu acho que isso vai contra o princípio da igualdade além disso nós já temos previsto a injúria no código penal que trata sobre os crimes ao pensamento da pessoa de forma subjetiva então não tem cabimento essa lei entrando no mérito nós temos aqui a eficácia a eficácia de respeito a efetividade da lei é óbvio que a homofobia não vai diminuir vai com certeza aumentar porém será realizada de forma escondida e quanto a efetividade da lei até com a ajuda do nosso nobre colega que entrou e fez um discurso pra gente muito bonito eu acho que a lei não vai ter efetividade nenhuma e sim vai atrapalhar os outros institutos de direito que nós temos como por exemplo está anotado aqui o artigo 4º A praticar o empregador ou seu preposto atos de dispensa direta ou indireta eu acho que esse artigo só dificultará a demissão de um funcionário por ser homossexual isso vai tornar impossível o âmbito de relação profissional além disso nós temos mais artigos que ressaltam a ineficácia da lei como por exemplo sobre taxar recusar preterir ou impedir alocação a compra aquisição ou arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade eu acho que se o imóvel é da pessoa ele faz o que ele quiser como imóvel e ele pode negar a qualquer pessoa por qualquer motivo em golpe de aparte sim então eu concluo aqui negando e sendo contrário ao voto do senhor relator muito obrigado senhor deputado passo agora a palavra para a excelentíssima senhora deputada Ingrid dispõe o tempo regimental de três minutos Boa tarde Boa tarde excelentíssimas senhoras deputadas senhoras deputados Bem com relação ao que está sendo debatido é precatamente cabe destacar que eu me sinto privilegiada como deputada como representante do povo em fazer parte de de um debate tão significativo não só na esfera jurídica como principalmente na esfera social Bom com relação ao direito é com relação juridicamente falando com relação a já haver previsão legal quanto ao crime vale destacar que o direito penal ele um dos seus princípios das Hilares é o princípio da especificidade então quanto mais especifica a lei melhor vai ser sua aplicação em âmbito fássico portanto foi a mesma discussão que houve com relação à lei Maria da Penha que trata dos crimes dos crimes de violência contra a violência doméstica na qual os que se posicionaram contra tal lei também utilizaram dos mesmos argumentos que já existia a previsão legal no caso a agressão mas nós não víamos a proteção de fato as mulheres nós não víamos que elas estavam sendo resguardadas juridicamente e é para isso que o nosso ordenamento serve para resguardar a todos embora na constituição federal esteja expresso e um dos seus principais e mais nobres artigos que todos são iguais perante a lei não é essa nossa realidade não só a realidade homossexual como a realidade negra como a realidade das mulheres então no que foi dito pela deputada Beatriz que por se tratar de por ser necessário mais um uma medida social na verdade todos os crimes advém de uma problemática social como por exemplo o tráfico de drogas ele não seria tão relevante e com índices tão altos se nós tivéssemos uma educação de qualidade então se nós formos por esse lado de vamos primeiro educar vamos primeiro socializar resolver os problemas sociais então nós não vamos punir nenhum criminoso que concede uma parte a deputada que está com a palavra 30 segundos o senhor dispõe eu acho que o licencioso deputado Davi desconhece o projeto hoje está sendo discutido falando que vai haver uma inflação uma legislativa nós não vamos criar uma nova lei nós vamos fazer uma emenda a lei que já existe acrescentando gênero e sexo à discriminação caro presidente meu nome foi citado mais uma vez que seria a palavra agora sim conformidade do artigo 74 do 7º do regimento interno da câmara dos deputados o senhor dispõe de 3 minutos para falar bom eu li a lei li o teor dela acho muito pesada a lei acho muito as punições aqui as medidas punitivas aqui no corte penal muito pesada tem crimes hoje que acontecem no Brasil que são crimes de maior relevância e não tem esse esse tipo de pena praticar o empregador o seu preposto atos que dispensam direta ou indiretamente reclusão de 2 a 5 anos eu acho um absurdo tal pena não creio que não creio que isso aqui será será válido porque temos hoje leis das mais diversas que não são cumpridas todo mundo usa um meio para sair fora não concordo concordo que deve haver sim mas medidas administrativas que o estado pode impor sobre o cidadão que porventura vier desrespeitar aquele que tem uma orientação diferente da dele não concordo com o que está exposto nesse nessa lei aqui nesse projeto de lei muito obrigado nobre deputado de acordo com a lista de inscrição passo a palavra para a deputada Gabriele você responde três minutos para discutir a matéria boa tarde senhores deputados eu gostaria primeiramente de ressaltar que a gente está aqui debatendo um tema bastante polêmico e bem delicado na esfera social nós estamos tratando de um ramo dos direitos mais gravoso de controle social nós estamos falando do ramo do direito penal e pelo princípio da subsidiariedade do direito penal aos demais ramos do direito eu acredito que nesse momento não é uma forma a melhor forma cabível de nós inserir essa no crime de injúria porque já existe uma previsão legal o crime de injúria se a pessoa está se sentindo realmente afetada na esfera subjetiva então não há razoabilidade nem necessidade para isso tendo em vista que existe existe já esse esse crime e que a gente pode acabar banalizando o direito penal a gente não pode ficar só buscando inserir normas novas medidas seja lá criando novas leis ou inserindo na própria lei porque já tem essa tal medida então eu voto o meu voto é em desacordo não dou a parte eu sou em desacordo com o com o voto do ministro relator porque já existe um crime e a gente não pode banalizar o direito penal porque a gente está até falando da questão de liberdade da pessoa é o ramo mais gravoso que tem para nós tomar medidas existe formas se tem a pessoa pode através do direito penal o crime da injúria ou buscar até uma indenização no ramo cível é essa senhora deputada se deria o tempo para mim? cedido eu acho que muitos parlamentares aqui desconhecem nossa constituição eu não vejo nenhuma lei que proteja o homossexual de discrimínio de orientação sexual identidade de gênero eu acho que o que a senhora falou não compete com a realidade e comparar o crime de discriminação com uma multa de trânsito eu acho que isso é um pouco errado senhor deputado ele falou em multa de trânsito senhor deputado estou falando por favor obrigado respeitar a palavra do deputado que está com a palavra por favor eu acho que o crime de preconceito é muito pior do que você passar um sinal vermelho para concluir eu acho que o senhor poderia ter concluído agradecendo a palavra da deputada Gabriele que com seu sotaque sempre nos faz sorrir muito obrigado pela palavra passamos agora a palavra ao senhor deputado Lucas Schwartz que possui do tempo regimental de três minutos para discutir a matéria com a palavra o novo deputado boa tarde excelentíssimos deputadas e deputados temos aqui então uma discussão bem bem fervorosa e o que eu comento referente a essa PL 122 vai de encontro ao que o excelentíssimo deputado Guilherme se pronunciou qualquer alteração ou introdução na CLT ou no código penal referente a a essa a esse projeto de lei é uma grande incoerência quanto ao nosso código penal como muito bem citado pelos nossos deputados coligados aí nossa constituição já prevê a segurança e o direito como cidadão independente de gênero opção sexual cor de cabelo ou se mora em alguma outra região do país também daqui a pouco querem criar uma PL para isso também então isso é uma grande incoerência até porque isso levaria também uma 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 outra questão que seria a má interpretação é se esse projeto de lei for aprovado a má interpretação de uma severidade muito grande em relação a uma a uma má interpretação do sujeito homossexual por exemplo é referente a uma brincadeira uma menção ou qualquer coisa nesse sentido então como muito bem citado pelo nosso excelentíssimo deputado Davi essa essa sentença aí de dois a cinco anos de prisão é realmente uma carga muito pesada então é uma grande incoerência ou qualquer alteração ou introdução a nossa CLT e nosso código penal questão de ordem senhor presidente qual questão de ordem por favor em primeiro lugar o senhor concede uma parte deputado Lucas Schweitzer ao relator o senhor me concede uma parte parte negada parte negada qual questão de ordem citada meu nome foi citado mais uma vez gostaria de relembrando o inciso sétimo do artigo 74 que dispõe aqui em relação ao regimento interno da casa a juízo do presidente então dessa vez está negado senhor o meu nome também foi citado também negado nós vamos agilizar o trabalho essa polêmica vai crescer e deputados talvez ainda possam manifestar novamente com a palavra senhor deputado deputada Alice dispõe do tempo regimental de 3 minutos para discutir a matéria boa tarde excelentíssimos deputadas e deputadas eu queria primeiramente comentar um pouco mais como a deputada a nova deputada Ingrid falou que a gente tem que ter essa ideia que a homofobia é uma demanda social e não é que nem outras classes entre aspas como alguns colegas novos colegas falaram que necessitam dessa proteção do estado e o estado está aqui para proteger a todos e a é claro que o preconceito não atinge a todas as classes e as as minorias também não são todas que são atingidas pelo preconceito para lembrar também o Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos Humanos que no seu artigo diz todos são iguais perante a lei e sem distinção tem direito a igual proteção da lei todos tem direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação nada melhor do que uma nova reforço para esse reforço interno nacional para esse para essa declaração universal só esclarecer então outra coisa sobre a questão carcelária que alguns falaram acredito que não é uma grande discussão essa porque a homofobia esse projeto de lei não não tem a pena de reclusão não de retenção portanto a pena só pode ser sem aberta ou aberta será que eu sei da parte é conselho da parte pessoal pessoal governáculo senhor relator é novas deputadas novas deputadas estão comparando estão comparando a vida de um homossexual com a multa de trânsito estão querendo que a vida de um homossexual seja comparado a uma excessa velocidade um homossexual morre um homossexual é assassinado a cada 36 horas novos deputados a cada 36 horas uma vida é ceifada por causa de uma opção sexual por causa muitas vezes de uma discordância sexual no que se refere a pena não temos que falar de excessividade aprovamos em 89 essas penas para o crime de racismo essas penas não são novas discriminação racial tem essa pena de detenção até 5 anos desde 89 estamos em 2005 temos que temos que ter medidas urgentes novos deputados investir em educação é uma medida excelente entretanto a longo prazo pessoas estão morrendo nas ruas e precisamos de medidas urgentes para proteger a vida destes cidadãos é um caso a parte um gordo não morre a cada 36 horas porque é gordo um homossexual sim espero que os senhores reflitam e pensem na peculiaridade do caso pensem na peculiaridade da situação dessas pessoas que estão sendo excluídas e mais que isso estão sendo assassinadas por uma simples opção sexual muito obrigado obrigado senhor relator lembrando que regimentalmente vossa excelência não faz a parte mas pode prestar esclarecimento quando demandado ou quando vossa excelência também se dispuser a prestar algum esclarecimento questão de ordem questão de ordem levantada em conformidade ao inciso 4 do artigo 74 também confira a palavra a deputada Ingrid Bom com relação endossando o que foi dito pela nobre deputada o código penal ele ele é necessário que ele atenda a demanda social tendo em vista que o nosso código ele foi aprovado na década de 40 faz-se necessário uma atualização porque a realidade vivida na em tempos passados 60 anos 70 anos atrás perdão não pode ser comparada a realidade odierna portanto o código penal ele tem que abranger sim o crime de homofobia porque assim como o crime do racismo antes não era previsto e foi foi levantada a necessidade de tal previsão acredito que seria um retrocesso por parte dessa câmara não aprovar tal tal adição ao código penal não devemos senhores deputados minimizar o crime de homofobia o crime de homofobia é um crime de ódio ao contrário da injúria que é uma não não subjugando o crime obviamente para concluir não minimizando mas é diferente de um crime de ódio é diferente de racismo é sim diferente de homofobia você xingar a pessoa um cidadão pela sua pelo seu porte físico ou pela sua enfim a cor do seu cabelo não devemos subjugar e minimizar esse crime de ódio ademais eu gostaria de um esclarecimento por parte do relator só relembrando artigo 95 do regimento interno da câmara o que vem a ser questão de ordem para ser citado aqui no considera-se questão de ordem toda a dúvida sobre a interpretação deste regimento na sua prática exclusiva ou relacionada com a constituição federal então questão de ordem tem que ser levantada em relação ao procedimento daqui da comissão se houve votação se quando vai haver se houve dúvida em relação a alguma coisa regimental então esse é o conceito de questão de ordem pela ordem agora também tem que passar a palavra eu gostaria de uma questão de ordem esclarecer sobre a questão de fato como posso utilizá-la a questão de fato você poderia explicar melhor a questão de fato se eu quiser utilizar a palavra qual seria a dúvida quando eu posso utilizar a questão de fato isso tudo bem muito obrigado passa a palavra ao relator para que preste o devido esclarecimento de forma bem conclusiva a deputada Ingrid me pediu esclarecimento a respeito do código penal no artigo 140 parágrafo 3º aos que dizem que não devemos introduzir o crime de discriminação sexual no código penal porque seria criar mais um crime já há previsão eu quero que alguém aponte olhe para o código penal e aponte onde está previsto a discriminação sexual há 5 anos pela lei desculpe há 2 anos pela lei número 10.741 de 2003 aprovamos a introdução do parágrafo 3º do artigo 140 que diz preste atenção senhores por gentileza se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça cor etnia religião origem ou condição de pessoa idosa portadora de deficiência pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa ou seja já previmos o tipo penal de discriminação racial e religiosa e de etnia ou seja não vamos inovar não vamos criar um outro tipo penal e sim acrescentar a discriminação sexual ao tipo penal que já existe peço que releiam consigo mesmo por favor repete por favor a pena por gentileza esclarecimento pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa obrigado senhor relator com a palavra nobre vice-presidente Max Frota deputado Max Frota deputados gostaria de levantar uma questão estava lendo aqui na aqui na nossa apostila na lei o projeto o projeto torna crime a discriminação ou a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero equiparada a esta situação a discriminação de raça co, etnia religião procedência nacional sexo e gênero ficando autor do crime sujeito a pena reclusão e multa gostaria de fazer uma pergunta a todo mundo aqui aos meus nobres amigos meus nobres colegas pela ordem eu gostaria de saber quando essa notícia foi publicada porque estamos no ano de 2005 e pelo que eu vejo aí essa notícia é de 2011 o senhor está prevendo o futuro novos deputados enfim gostaria de levantar uma questão nosso amigo deputado Guilherme Sever falou da questão do preconceito contra o gordo muita gente também brinca com o Loura fala que Loura é burra se eu falo que você é macumbeiro um bandista você leva para um lado pejorativo então porque só só vão amparar uma classe da sociedade eu concordo com o nosso amigo que isso já está te explicado nosso 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 nobre deputado Guilherme Sever então gostaria de deixar essa questão aí no ar para que vocês refletissem a gente está chegando a um extremismo porque daqui a pouco todo mundo vai querer ter direito o direito é de todo mundo o direito é do homem não concedido a parte pela mesa de acordo com a lista de inscrição passa a palavra ao deputado Léo José gostaria de prestar esclarecimento que ao final lembrando que até agora apenas 11 deputados se manifestaram no total aqui de 50 por volta de 48 deputados que nós temos nós temos um tempo corrido ao final o relator de regimentamento pode prestar esclarecimentos pode emendar o voto dele pode adicionar pode retirar então os esclarecimentos ao relator serão também ofertados ao final certo? então passa a palavra ao deputado Léo José Bom, boa tarde nobres deputados eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos bom estão querendo acredito eu que o direito existe uma máxima no direito penal chamada a última rácio que significa o que? significa que o direito penal ele serve para solucionar os conflitos da sociedade agora não adianta banalizar esse ramo do direito no sentido de criminalizar toda e qualquer conduta ora caros deputados você uma questão que você vira para um colega para um amigo que você conhece a Ana e diz e utiliza da expressão e aí viadinho com a aprovação deste projeto com certeza essa pessoa cometeu um crime ora eu vou simplesmente criminalizar entendeu uma atitude né pequena relativamente pequena por um ciclo de amizade que eu já tenho há anos ora o nobre colega aqui o nobre deputado eu viro para ele e aí viadinho tudo bom aí o cara já vai o que? me processar entendeu e eu posso não tenho nem o direito de expressar a minha opinião ora vamos outro argumento que não justifica a aprovação deste projeto ora eu sou um patrão sou um patrão né e chega um cara para ser motorista da minha casa ora eu viro para ele né e chega o meu conhecimento de que o mesmo é homossexual não vou externar a minha opinião porque se eu externar a minha opinião eu estou cometendo um crime de dois a quatro anos estou finalizando estou finalizando deputado eu estou só finalizando bom e eu contratei esse motorista aí o que eu digo eu digo no meu consentimento não tudo bem foi satisfatório a sua entrevista quando ele sai da minha casa eu digo rapaz eu não vou contratar esse cara esse cara é viado esse cara é viado eu tenho dois filhos pequenos de casa e aí como é que vai ser agora se eu externar a minha opinião que vai de encontro a dois incisos da nossa constituição federal e se vai de encontro a dois incisos da nossa constituição federal não resta outra dúvida a não ser a inconstitucionalidade desse dispositivo muito obrigado senhor deputado quem concedeu a parte a ele mas o tempo foi encerrado esgotou os três minutos questão de informação senhor presidente por favor eu gostaria de saber quais são os incisos esclarecimento do relator ou do preferir o seu discurso que afronta a lei os dois incisos é o inciso sexto e o inciso quarto o inciso quarto tem a seguinte redação é livre a manifestação de pensamento sendo vedado o anonimato ora eu sou o patrão e eu vou dizer o seguinte não tudo bem sua entrevista foi satisfatória muito obrigado depois eu leio para o senhor ora se eu virar e disser assim eita o cara é viado eu não vou contratar ele por quê? porque eu tenho duas crianças em casa então eu estou eu estou ou não estou sendo tolido o meu direito de manifestar o que eu penso outro inciso é inviolável a liberdade de consciência eu tenho a consciência de que aquilo eu não admito na minha casa eu tenho a consciência disso então se eu expressar se eu exercer a minha liberdade de consciência eu estaria sim com a aprovação desse projeto cometendo um crime eu questão de decoro o senhor por favor parar de usar termos prejorativos aqui na sessão obrigado eu gostaria de dizer que deputados a luz do nosso ordenamento jurídico goza de algo chamado discricionariedade que o que se fala tem que ser respeitado e que claro termos de baixo calão são inadmissíveis mas lembrando a discricionariedade passo a palavra para discutir a matéria para a deputada Isadora para o tempo regimental de 3 minutos só para uma questão de esclarecimento foi mencionado que evitar a utilização de termos prejorativos tudo bem eu até concordo com o parlamentar que até mencionou isso mas resta lembrar que os deputados eles gozam de inviolabilidade formal imaterial pelas palavras votos e opiniões que os mesmos proferem diante de seus pronunciamentos na Câmara dos Deputados mas devemos manter o decoro existem os limites legais em portos e saios de funcionalidade com a palavra o deputado Isadora pelo tempo regimental de 3 minutos aí deu queria dar boa tarde à mesa boa tarde às deputadas e deputados eu quero ponderar duas situações e levantar uma que ninguém ainda levantou a primeira é a seguinte que não dá para si há uma diferença entre direito penal e os direitos humanos como já foi elucidado por várias pessoas aqui e também queria ponderar a questão que a gente tem a liberdade de expressão a liberdade de pensamento desde que a gente não use ela de maneira equivocada e de maneira que possa ofender ou ultrajar as pessoas e a seguinte questão que ainda não foi levantada aqui e que é muito importante das pesquisas que eu fiz aqui existe informação de que o exército brasileiro também se manifestou e teve uma preocupação eventual com a aprovação do projeto os comandantes que procuraram um senador aqui Marcelo Crivella temem que a lei obrigue a mudar a atual postura da instituição que pensaria ser considerado um crime de discriminação contra com a aprovação da legislação então tem também uma preocupação do exército da instituição do exército brasileiro e eu queria levantar isso aos caros deputados e deputadas para também ser discutido aqui porque é um caso que temos que pensar porque isso vai contra a atual postura do exército e no mais é isso que eu quero deixar aqui para discussão e refletir porque eu também não acredito que a criminalização seja um ato que possa no caso proteger o cidadão como um todo a senhora agora também pede a palavra lembrando que pela ordem não tem amparo legal para regimental a questão de ordem sim tem qual a questão de ordem dúvida sobre o regimento vossa excelência está equivocada em relação eu gostaria de meu presidente eu não tenho ela que agora eu posso olhar e depois te passar exatamente atual justamente ele foi aqui procuraram um dos comandantes procuraram um senador relembrando que a matéria atualmente discussão do senado pela relatoria da senadora marca suplici senhor presidente eu pedi a parte a nobre deputada eu eu acho que o relator isso aqui está uma desordem total realmente deixa eu só o relator deveria ter iniciado no relatório também falando desse dispositivo 5 e relembrando que a Bruna da CFO falou que poderia ser temática para inclusive citar o atual a Bruna a senhora que estava ali mexendo no computador alguma palavra nobre deputado o relator a todo momento do projeto dele ele afirma que tem que criar digamos que uma nova classe criminalizar uma criminalização para uma nova classe eu acho que o que deveria existir e o projeto que ele deveria elaborar era para dar eficácia às normas já pré-existentes e não fazer isso ele citou que não morre um gordo todo dia mas morre um homossexual tudo certo morre um homossexual mas se morre um gordo no homicídio e se morre um homossexual também não é e aí vamos fazer o que no lugar de homicídio e homofobia vamos dar 5 anos a um assassino ou vamos botar muito obrigado senhor deputado pela parte concedida pela ordem da inscrição o deputado José Ricardo com a palavra de 3 minutos é caro presidente esclarecimento do relator peço esclarecimento do relator vamos deixar esclarecimento para o final porque nós temos apenas 13 deputados que falaram dos 50 pode e no final o relator vai estar aberto a discussão para emendar para alterar para tirar o voto do projeto com a palavra o deputado João Ricardo presidente bem rápido eu acho que a gente deveria parar com essa questão de discutir a data eu acho que o interessante é o debate em si não se a gente está em 2005 2013 acho que não interessa é irrelevante a gente quer só o debate acaba atrapalhando isso tem muitos concordo com a com a questão levantada pelo nobre deputado concordo plenamente só que em vista de matéria alguns artigos bastante polêmicos foram tirados na redação atual desta redação então vamos focar no tema tem liberdade de focar no tema de citar o artigo que foi tirado de citar o artigo que está com a palavra o deputado João Ricardo pelo tempo regimental de 3 minutos boa boa tarde vossa excelência até mais senhoras e senhores presente vou dizer que é um assunto bastante complexo visto que já há anos atrás na bíblia é as cidades de Sodoma e Gomorra a qual segundo biblicamente foi destruída em função da das condutas de alguns de algumas pessoas mas dizer que no termo religioso todo homem deixará sua sua família sua mãe e unirá uma mulher se a gente falar na questão social a gente sabe que existe uma reclusão na sociedade em si em cada em uma pessoa dessa se ela manifestar publicamente que ela quer nessa conduta de o mesmo sexo ela já vai ser reclusa quanto a isso para os demais deputados ou a que estão presentes existe um um filme para quem tem os mais de 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 30 anos vai ver um filme que foi beleza americana em um dos contextos ele relatava um militar que ele foi ele repudiava e ele ficava pensando ali na conduta do filho dele e na verdade no final ele ia ver que ele era um alguém elucido que após no final ele se suicida então eu acho assim que todos tem os direitos como cidadão que paga o imposto né assim como eu também acho a minha parte repugnante se eu assistir uma novela das oito ou seja o que for e ver duas pessoas do mesmo sexo principalmente um homem se se beijando trocando beijos e cariças é bastante repugnante eu acho que a própria sociedade em si ela não está culturamente é apta a ver uma situação dessa mas eu vejo que é um ser humano como qualquer um então nesse nesse sentido eu faço assim uma uma pergunta aos senhores e as senhoras no sentido é que se você como todo pai gostaria de ter um um filho é que ele pudesse formar uma família mas se o pai ele tivesse um filho um filho gay ou uma filha sapatão como que você reagiria a isso diante da situação então esse que eu faço a pergunta talvez até o momento nós não discutimos a parte e talvez seria mais ampla para isso mas eu acho que é uma coisa de refletir e lidar essa situação porque a princípio todos são perante a Deus obrigado senhor deputado sem a parte pelo esgotamento já do tempo só queria relembrar acessorado pela mesa artigo 175 do regimento deputado que usar a palavra sobre a proposição e discussão não poderá preciso primeiro desviar-se da questão de debate falar sobre o vencido terceiro mais próprio para o momento usar de linguagem imprópria e quarto ultrapassar o prazo regimental só para que a gente tenha um fim pedagógico essa simulação para que a gente aprenda também com esses artigos 75 passa a palavra pela inscrição ao deputado Lucas Leite boa tarde mesa primeiramente boa tarde novos deputados novas deputadas eu queria dizer que eu concordo com as palavras do nosso deputado Guilherme Séver com as palavras do nosso deputado Gabriel já existem leis feitas para tais crimes como injúria como preconceito e como homicídio não havendo por que existir uma lei ou alterar uma lei apenas para os homossexuais nós devemos digo mais nós devemos diferenciar os homoafetivos dos ativistas gays eu concordo que os homossexuais devem ter os mesmos direitos que todos mas não mais direitos conselho da palavra por favor não sendo assim colocando tal lei em vigor devemos colocar também em vigor leis contra a discriminação contra gordos verdade que não morre um gordo a cada 36 minutos mas se morrer um gordo simplesmente pelo fato de ser gordo não teria o direito que está tendo homossexual nesse momento só um minuto para terminar eu queria para frasear as palavras de Arnaldo Jabu antes o homossexualismo era Brasil depois passou a ser tolerado hoje é aceito como coisa normal e vamos embora antes que se torne obrigatório obrigado senhor deputado poderia me ceder a palavra se eu concedo a parte se eu ceder a palavra está correndo o tempo não regimentalmente o presidente não pode se manifestar sobre o tema como magistrado a gente só atua dirigindo a palavra mas eu vou me retirar da mesa o vice-presidente assumirá a presidência que já tinha me inscrito e vou fazer o meu pronunciamento chamo para a minha presidência o deputado Marcos Frota vice-presidente passa a palavra passa a palavra ao nobre deputado Misael para proferir seu parecer pelo tempo para discutir a matéria pelo tempo de três minutos senhor presidente senhoras e senhores deputados queria agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse plenário que eu estou assistindo na minha casa lá em São Luís do Maranhão e estar podendo aqui discutir uma matéria de tanta relevância para a nossa sociedade parabenizar a CFO parabenizar as servidoras que estão aqui nos ajudando e falar do absurdo que se chama PL 122 2001 foi discutido várias matérias vou me focar porque o tempo é muito pouco queria ler para os senhores que parece que não conhecem a constituição da república o artigo 5º inciso 8º que diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa de convicção filosófica ou política aí agora a gente vai para essa piada que é o artigo 7 A da lei sobretaxar recusar preterir ou impedir a alocação a compra a aquisição o arrendamento ou o empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade existe um um princípio que é de nossa constituição pode discordar mas ele rege que é livre iniciativa livre comércio se eu não lhe quiser vender minha casa eu não vendo não vendo de jeito nenhum pode oferecer um milhão mas eu não vendo mas se eu recusar para um homossexual aí eu estou praticando crime se eu não quiser uma professora que mora lá no Maiobão que é um bairro distante lá da minha casa de São Luís tá bom mas se eu não quiser um cara porque é viado eu estou cometendo um crime me desculpe pela expressão homossexual essa lei dá mais direitos aos homossexuais do que aos héteros eu sou evangélico defendo a fé evangélica nasci no La Cristão sei que ele tem que ter todos os direitos que eu tenho tem que casar tem que transmitir herança agora mais direitos do que eu do que qualquer dos cidadãos não podem ter e isso daqui é um absurdo esse projeto de lei você ainda disse que a Constituição assim como os demais eu não concedi a palavra eu não concedi a palavra eu peço que seja acrescentado meu tempo porque eu não acrescenti a peço que me garante usar a palavra senhor presidente artigos altamente inconstitucionais uma interpretação em campos práticos demonstra isso de modo fácil dei dois exemplos se os senhores quiserem votar nisso votem sim mas o meu parecer é contrário gostaria de agradecer o posicionamento de todos aqui respeito a opinião de todos e queria dizer que o PL 122 quer dar direita a super humanos que são chamados de homossexuais se houver tempo a parte concedida não tem problema nenhum a parte concedida o novo colega Guilherme eu acho que o senhor novamente desconhece a lei a lei prega orientação sexual e identidade de gênero isso inclui heterofobia também o senhor tem que começar a prestar atenção antes de se pronunciar leia a lei claramente ela não dará direitos a mais homossexual ele estará colocando o homossexual no mesmo patamar do negro do branco do índio essa questão em pauta eu queria se o senhor presidente conceder a palavra o que vinha a ser sexo orientação sexual para a gente começar a discutir identidade de gênero a lei fala ceg discriminação por sexo imagina o homem e mulher e por orientação sexual heterossexual homossexual travesti transexual imagino que seja isso imagino só terminar fazer uso da palavra já existem leis que tratam do que eu discutia código penal nos crimes contra a honra já prevê se você me xingar quer dizer que eu posso chamar um pastor de ladrão um político de ladrão mas eu chamo homossexual de homossexual é cinco anos não é essa questão da lei mas eu queria ter o tempo respeitado mas eu queria poder falar sem não interferir ninguém não interferir o tempo de ninguém que eles tenham todos os direitos eu quero encerrar com uma frase de Churchill a democracia é o pior sistema de governo com exceção de todos os outros já inventados com exceção de todos os outros já inventados não quero aqui ser compreendido digo que os homossexuais se quiserem realmente se igualarem que se igualem pelas leis já existentes porque se alguém matar um gordo e matar um homossexual que seja mesmo a pena e não a maior convido para reassumir os trabalhos o nobre deputado Misael voltando a presidência gostaria de falar que sou imparcial aqui na presidência concederei a palavra assim que possível a todos quanto são excelente presidente eu gostaria de pedir para reabrir a inscrição para falar porque eu ainda não me inscrevi na primeira rodada e queria saber se vai abrir a segunda para muito bem lembrado pelo novo deputado nós vamos reabrir passar para o voto senhores e senhoras deputados só gostaria de falar uma coisa nós até agora todos os inscritos falaram todos os inscritos falaram nós iríamos abrir para novas inscrições caso quiserem continuar o tema vossa excelência acho de extrema creio creio que é de extrema importância que a gente discuta o outro tema também para a gente aproveitar ao máximo aqui a nossa programação vamos passar para quem olha a gente abriu para a inscrição para todos se tivesse inscrito teria falado com certeza eu gostaria de pedir de vossa excelência se a gente pode passar para o relator fazer esclarecimentos bem objetivo e a gente passa a votação concordo e no esclarecimento caso alguém queira falar alterar alguma coisa que também seja muito objetivo para que a gente possa dar prosseguimento a outro tema com a palavra ao nobre deputado Renato para fazer esclarecimento em votação solicito também que na próxima discussão que dê tempo aos nobres deputados que não falarem discutir todo mundo está um repete outro discute pede a parte entendeu o tempo foi o tempo foi afetado quantos quisessem se inscrever teriam se inscrito não mas a discussão vai e volta vai e volta tem uns companheiros que estão ali querendo falar também mas os companheiros não estão pedindo a palavra cara de deputada mas vários não estão falando porque foi fechado aí disseram que ia ter um segundo mas foi dito que teria duas inscrições olha como nós colocamos em pauta ou a gente abre inscrição para o mesmo tema ou a gente pode passar para o tema vamos votar então logo isso vamos votar aqueles que querem que passem para o próximo tema só com esclarecimento e voto já após esclarecimento e voto que levantem a mão a palavra ao relator para fazer suas considerações finais e declarar se manter seu parecer ou se deseja acatar quaisquer as inscrições apresentadas pelos senhores deputados logo após o seu objetivo seu esclarecimento e relatório final a gente vai votar eu gostaria do silêncio de usar o meio das casas das casas gostaria de esclarecer o seguinte esse é um projeto de lei e vários dispositivos péssimos que por um dispositivo ou outro não votem contra esse projeto de lei não é um dispositivo ou outro que vai que vai que vai podemos negociar já podemos é retirar a parte que consegue ao código penal é talvez reduzir a pena o que eu quero falar é que podemos isso aqui é uma negociação isso aqui é uma mesa de debate então não é não há um dualismo ou passo completo ou não passo o que há é um fato social um fato social que deve ser promovido por nós nunca houve tantas mortes por esse fato já houve mortes sim por questões políticas questões religiosas hoje essas questões questões religiosas já houve mortes por questões raciais e todas elas vieram pra cá há dois anos só quase me esquece alguns deputados que votaram há dois anos a inclusão do racismo como crime de julia da discriminação religiosa há dois anos não querem agora colocar no bem este fato social que é a discriminação sexual quem mais morre por discriminação não é negro no Brasil não é religioso quem mais morre por vítima de discriminação é homossexual e se o crime não vai existir um novo tipo de homicídio o homicídio vai continuar a ser aplicado para que matasse o homossexual por ele por ele ser homossexual a questão não é essa a questão é o tratamento desigual o homicídio não está em questão a questão é o tratamento desigual 11 27 25 28 27 29 20 29 24 29 E aí 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 Nobre relator Nobre relator, o pessoal está solicitando aqui no grupo, que está desligado o microfone, não estão ouvindo. É, não estão ouvindo. E aí 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 E aí